Caixa de Música de volta na TV Novo Tempo. Todo mundo ligadinho comigo por aqui, então fica aí mesmo, porque agora eu recebo uma convidada muito especial de pertinho aqui da gente. Vocês vão ver já daqui a pouco de quem eu tô falando. Quer dizer, já vou falar logo. Isabela Carvalho, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Por que você tem uma risada quando eu falei de pertinho da gente? Olha, gente, ele foi irônico, viu? Eu não sou de tão pertinho. Eu sou lá de Rondônia, cidade de Cacoal, interior do país. Ih, demais. Então eu quero mandar agora um abraço, porque realmente, assim, ó, claro que já deve ter passado alguém aqui, mas agora na cabeça não tá fresco. Mas eu quero abraçar, mesmo que a distância, né, a galera de Rondônia. Um abraço, já estive com vocês aí tempos atrás. Quero voltar com certeza e sei que tem muita gente que acompanha a Caixa de Música. Um beijo pra vocês. Tem gente da terrinha de vocês aqui, ó, representando esse Brasilzão, que é grande por demais. E isso me faz lembrar que tem muitos talentos espalhados por esse Brasil. E principalmente em Rondônia, tá? É um celeiro de talentos. Olha aí. Um beijo, Rondônia. Aproveitando essa sua fala do celeiro de talentos, esse foi o contexto. Foi de lá que você sentiu o gostinho pela música. Como começou tudo isso? Sim. Acredito que muitos convidados que vieram aqui falam da importância da igreja local, né? Total. E eu sempre gosto de enfatizar isso. Então. Mas a minha história começou no ventre da minha mãe. Ela conta que, passando por um momento de dificuldades, eu estava no ventre, né? E durante o culto, Deus usou uma irmã pra orar por aquele bebê e abençoar. E ali, naquele momento, a minha mãe sentiu que eu teria algo diferente. E aí eu nasci, me desenvolvi na música, né? Inclusive, desde bebê, ficava em frente à caixa de som, balançando, pra lá e pra cá. Sentindo a música. Sim, e aí, desde criança, envolvida nas coisas da igreja, conjunto infantil, adolescentes. Hoje faço parte da juventude, a juventude mais linda do Brasil. Um abraço pra essa juventude. Um abraço, Matical. E é isso. E a igreja sempre incentivando, né? Foi ali que eu descobri o meu propósito, os dons e os talentos que o Senhor entregou pra mim. Falando da infância, lembro da primeira vez que meu pai me levou na livraria, na época dos CDs, né? E eu me encantei ali pelo CD da Bruna Carla. Segui em frente, ela usava um bonézinho roxo. Nossa, aquilo me encantou. E foi ali que eu comecei a despertar o desejo pela música. É legal você falar isso, porque existe uma pequena diferença quando você já tá ali no contexto de música. Tem gente tocando música pra você, você ouvindo, você sentindo, falando assim, gostei de música. Mas quando que você percebeu que o teu chamado, o teu ministério poderia ser música mesmo? Porque, como você disse, né? Veio essa história aí da irmã que orou pela sua mãe. Ela não tinha falado em nenhum momento que era música que você ia se apoderar. Não. Era algo especial. Sim. Veio o gosto pela música, mas até então, assim, podia ser simplesmente como qualquer pessoa. Tem gente assistindo a gente agora que gosta de música, mas não usa a música pra sair por aí cantando e espalhando a mensagem de esperança. Mas tudo certo também, quando você percebeu que, sim, música não era só um gosto, você ia usar essa ferramenta pra levar pros outros. Tem dois ou três momentos, vou me lembrar aqui. Mas o primeiro momento foi quando criança também, que eu recebi uma palavra de Deus através da minha avó, em que Deus me usaria no louvor. E aquilo ficou gravado em mim, ainda criança. Crescendo também, recebi outra palavra de uma irmã que Deus me usaria no louvor e na palavra. Então, isso eu guardei no meu coração. Só que, quando eu comecei a cantar na igreja, o que me motivou a isso foi ouvir os testemunhos. Então, quando eu ouço testemunhos, eu sei. É pra isso que eu nasci. Inclusive, há poucos dias, cantando no culto de domingo, me arrumando pro culto de domingo. Eu gosto de me arrumar ouvindo louvor, né? E aí, eu tomando banho, ouvindo Mara Lima, Além da Medicina, clássico, né? Eu senti que eu iria receber oportunidade naquele domingo. Então, separei o louvor, preparei. E dito e feito, o pastor me chamou pra cantar, louvei. Dias depois, uma irmã veio falar comigo, Isabela, eu precisava falar com você. Aquele dia que você cantou, eu fui curada. E o louvor que eu cantei falava sobre cura, né? Então, é muito legal ouvir, nossa, como sua voz é bonita, nossa, que clipe lindo, que produção linda. É legal, mas é muito mais gratificante, é muito mais forte ouvir. Eu fui curada, eu recebi uma resposta de Deus através do louvor que saiu da sua boca. Então, é a partir disso que eu sei que eu fui chamada pra isso. É lindo ver realmente que Deus, ele tá agindo através dos outros, mas é muito mais bonito e mais impactante, acredito eu, quando tá dentro da nossa casa, né? E você teve uma experiência de restauração, eu posso dizer assim, na sua família. E aí fica a minha pergunta, você vai contar esse testemunho pra gente? Mas a música já tava envolvida também? Foi uma ferramenta poderosa pra essa restauração acontecer? Com certeza, já posso contar? Claro, por favor. É, ainda criança, lá por volta dos oito, dez anos de idade, meus pais se separaram, né? Se divorciaram, tiveram duas separações, na verdade. A primeira foi de dez meses, a segunda de dois anos, divorciados mesmo. E aí eu tenho, sou eu e mais dois irmãos, né? Meu pai canta, meu irmão mais velho toca sax. Obrigado. O Matheus também, o mais novo, é envolvido na música e na palavra também. Minha mãe, mais na palavra, principalmente aquelas correções. Mais uma boa, mais uma boa ouvinte. Sim. E quando eles se separaram, aquilo foi um divisor de águas pra gente, porque separação de pais mexe muito com os filhos. Nossa, eu lembro como foi difícil. Mas enquanto os meus pais não tinham forças pra ir pra igreja, eu e os meus irmãos estávamos indo orando, e a música nos motivando, porque eu e o meu irmão mais velho, nós tocavamos na orquestra, eu tocava violino e ele saxofone. Então, esses compromissos ali com a igreja me motivaram demais. E a música, quando eu não tinha força de orar, a música falava por mim. Quando eu precisava ouvir um consolo, estava ali. Um hino da harpa, um louvor sobre conforto. Então, a música sempre esteve muito envolvida na nossa casa. E só testemunhando também, né, gente? Depois de dois anos divorciados, meus pais se reconciliaram. Meu pai teve que pedir minha mãe namoro de novo, falar com meu avô. Noivaram, casaram. Inclusive, vou contar uma coisa bem aleatória aqui. Deus restaurou tudo. Inclusive, quando os meus pais se separaram, a gente tinha um cachorro que a gente era muito apegado. E há muitos anos a gente tinha ele. Eu acho que quando os meus pais se separaram, ele se revoltou e foi embora. Ô, meu pai, fugiu? Fugiu. Mas quando os meus pais voltaram, depois de dois anos, a gente encontrou ele. Não, é possível. Deus restaurou até o cachorro. Foi completo. Deus faz a obra completa, gente. Que história diferenciada. Que demais isso. E a música, é legal você ter falado, né? Antes, a música fazendo sentido para outras pessoas, para onde você vai, para onde você encontra pessoas. A música está fazendo efeito. E agora a música vai fazer um sentido dentro de casa. Sendo usada aí como ferramenta para lembrar desse Deus restaurador, desse Deus protetor, desse Deus que pode fazer tudo novo de novo. Então, essa mensagem é para você também. Porque eu sei que tem várias famílias hoje que se encontram destruídas por qualquer que seja o problema. Mas Deus é capaz, sim. Deus é capaz de restaurar. Deus é capaz de reconstruir aquilo que te destrói, aquilo que te machuca. Deus, ele pode curar tudo. Então, coloca nas mãos de Deus e o melhor ele fará por você. O melhor ele fará por você. Entenda que, às vezes, a gente quer o melhor achando que é o melhor. Mas o melhor está nas mãos de Deus. Então, como a gente pode entender que o melhor de Deus está valendo? Ouvindo, falando com ele, buscando ele. Que você use esse momento, esse programa, essas canções que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, né, Isa? Você vai cantar no palco do Caste Música para a gente. Aproveite todo esse momento para se conectar com ele, para você ficar sensível à voz de Cristo Jesus. Ô, Isa, e aí chegou o momento, então, da sua fase de vida, que eu acho que é muito legal para uma pessoa que se apodera da música, que você também decide assim, legal, estou cantando na minha igreja, estou fazendo aqui, estou me envolvendo com música, mas vou agora produzir coisas, vou lançar coisas, quero gravar, quero dar esse passo a mais no meu ministério. Foi fácil dar essa decisão, ter essa decisão de dizer que vou produzir, vou lançar e vou soltar para o mundo afora aí as canções? Não, fácil, jamais. Nunca, né? Acho que quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, vem de tudo para te atrapalhar, né? Mas quando veio esse desejo de gravação, foi um ano mais difícil, ano da pandemia, do ano de 2020. Eu estava no meu serviço, né, angustiada, acho que quando nós fomos privados de ir aos templos, de congregar, foi algo muito difícil, né? E ali eu estava pensando, meu Deus, mas eu vou cantar só dentro da igreja? Nem nas ruas a gente podia sair, então não tinha como isso também. Então, eu pensei, vamos usar a arma mais poderosa neste momento, que era a mídia, né? A internet, comunicação. E aí veio esse desejo de gravar um single, eu já mandei mensagem para o produtor, perguntando como é que funcionava, não sabia nada, nada, nada. Me ajuda. Me ajuda. Passa a passo. E ele me ajudou, inclusive, Luiz, um abraço. E ali eu recebi uma composição, que inclusive eu vou cantar, sobre Jesus. Legal. Falando que ele é o centro de todas as coisas. Ele não está limitado a um templo de quatro paredes. O templo é feito por mãos humanas, ele está dentro de nós. Então, quando nós colocamos ele no centro de todas as coisas, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, como eu fiz, as portas simplesmente se abrem. Ano de pandemia, eu não tinha nenhuma condição de gravar um single. E Deus abriu portas. Eu lembro que na época eu trabalhava com comissões, né? Vendia e recebia comissões, as vendas aumentaram. Então, essas portas foram se abrindo, tive condições de gravar. Deus abençoou pessoas para me abençoarem. Minha família também foi um suporte gigantesco. E assim eu consegui lançar o meu primeiro single, Sobre Jesus, que tem alcançado aí várias vidas, graças a Deus. Você tem lançado várias canções, não parou só nela, né? Tem outras canções e eu sei que tem aí Sobre Jesus. Teve também, mais perto que ela está, uma versão lindíssima, tem Sossega. Enfim, essas canções que você tem lançado e vai continuar lançando, como que é você como cantora, como adoradora, como musicista, enfim, quando vai colocar o seu coração, a sua alma? A gente costuma falar aqui que ele é um filho nascendo, né? Quando nasce uma canção. Qual que é a sua intenção, o seu relacionamento de estar na hora de produzir, estar na hora de lançar, como que fica aquele seu coração de preparo? O pré para sair e o pós também quando lança. Como que é essa sua... Você se conecta mais, busca mais, enfrenta mais, enfim. Como que é essa relação em momentos diferentes para lançar músicas diferentes? Tem momentos em que, quando vem um desejo, eu busco a Deus, né? Perguntando o que eu gravo, para Ele me enviar composições. Mas tem vezes que, às vezes, eu estou ouvindo um louvor e Deus fala de uma forma tão forte comigo. Inclusive, eu vou cantar um, que é o Cicatriz. Quando eu ouvi aquela música, nossa, eu só sabia chorar. Sim, é para mim. Eu preciso gravar, eu preciso que as pessoas ouçam isso. E, às vezes, acontece dessa forma. E, às vezes, eu me questiono com Deus. O que o Senhor quer ouvir? O que o Senhor quer ouvir? O que o Senhor quer falar com as pessoas através da minha vida? Sim, então é dessa forma que eu escolho as canções, que eu coloco o meu coração nisso. Eu quero, eu desejo que elas falem comigo primeiro, para que as pessoas sintam o que eu senti ouvindo ela. Recentemente, você lançou uma canção, um clipe, na verdade. Coração Igual ao Teu, um cover lindíssimo. É uma música, eu ouvia muito essa música, tocava muito. Não vou entregar aqui minha idade, tá, pessoal? Mas, enfim, eu cheguei naquela fase que a gente não gosta de revelar mais a idade. Então, já parei já. Mas você gosta muito de relembrar, resgatar lindas canções, né? Seja da harpa, usinários, as canções clássicas. Qual que é esse relacionamento seu de resgatar memórias para dizer hoje para as pessoas do amor de Cristo Jesus? Porque são músicas lançadas lá no passado, mas estão relevantes hoje, né? Sim. Nasceu na igreja, né? Nos momentos devocionais, aquele sentimento de primeiro amor. O Coração Igual ao Teu, por exemplo, um clássico, que quando você ouve, meu Deus, é uma oração. Coração. Vai cantar, né? Vou cantar. É boa. É uma oração. Quem não quer ter o coração como o de Jesus, amar como ele amou, andar como ele andou. Então, veio desse sentimento que nasceu dentro da igreja, né? O sentimento de primeiro amor, de entrega. Os hinos da harpa têm uma história. Cada hino tem uma história fantástica. O Sossegar que eu lancei tem uma história linda que a compositora escreveu passando por um momento aí de luto. Entende? Como uma pessoa em luto escreve uma canção tão linda como essa? Sossegar. Então, veio desse sentimento da igreja. Quando eu escolho os hinos, eu começo a lembrar de lá da infância, dos momentos difíceis que eu passei, da adolescência. Eu falo, nossa, eu preciso gravar esse louvor. E até aqui o senhor tem ajudado, né? Sim. Acho que isso também é legal entender que se você, ele cuidou de você, se a canção fez sentido pra você no passado, faz sentido até hoje, é uma prova do cuidado de Deus até hoje, né? Sim, inclusive, eu amo as canções atuais também. São lindas. Claro, claro. Mas as antigas, eu vejo também que as pessoas se conectam com elas. Inclusive, sossegar e ir no dar ar. Eu não imaginava, gente, que ia ter o alcance que teve. Inclusive, ontem mesmo bateu a marca de dois milhões de visualizações, pra glória de Deus. Que bênção. É legal você falar isso, porque pra alguns, quando soa... A gente fala bastante de números, traz bastante números aqui. Porque, gente, hoje a forma de ouvir música, você já sabe, já mudou e faz tempo. Tá tudo nas plataformas digitais, tudo na internet. E sim, as métricas hoje são números. Mas é importante, né, Isa, lembrar que números não são só números, são pessoas, são mais de dois milhões de pessoas ouvindo. Como é que funciona pra você? Você lá no seu cantinho, lá na sua cidade, lá que você falou, interior do Brasil, né? Mas é a sua cidade, é a sua região. E as canções chegando pra gente que tá do outro lado do país, em relação a você, longe, distante de você, mas te conectando através dessas canções que fazem sentido pra você, lá no seu quarto. Nossa, é um sentimento, assim, de... De dever sendo cumprido, sabe? É o propósito de Deus sendo realizado. Inclusive, ontem eu participei do Clube da Música. Legal. Há de novo tempo. E ontem mesmo à noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi tocada através de uma canção. Meu Deus! E não era da minha região, né? Então, o poder que a música tem de alcançar pessoas, o poder da internet, nós temos que aproveitar muito. Claro. Nós temos que usá-la. É uma ferramenta que Deus nos deu. Então, é muito gratificante. Isso. Isa, o nosso bate-papo tá quase acabando. Tem mais coisa pra gente conversar. Mas eu sei que tem muitos jovens acompanhando o nosso programa de hoje. E eu gosto muito de deixar essa pergunta pro final. Porque muita gente assiste o programa. Ah, deixa eu ver o que tem nesse programa aqui. De quem sabe. E busca inspiração, né? Às vezes a gente tá aqui, a gente não sabe pra quem tá falando. A gente joga aqui uma palavra que vem do coração mesmo, mas a gente literalmente não sabe quem tá do outro lado da tela, ouvindo e várias vezes já cheguei a conhecer gente falando que falei algo e a pessoa, você falou pra mim. E eu não sabia quem tava, obviamente, do outro lado da tela. Pra você hoje, pensando também em vários jovens que estão acompanhando o nosso programa de hoje, como funcionou pra você, desde o início até hoje? Uma dica que você deixaria pra alguém que quer se apoderar da música, tem sim os desafios como você teve, porque essa vida não vai ser fácil, o próprio Cristo disse, mas no meio de tudo isso, ele ainda permite a gente fazer o que a gente faz e você usa a música pra ser um bálsamo, não só pra você, mas carinhosamente pra outras pessoas. Que dica você deixaria? Eu gosto muito de viver aquele versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que você for fazer, tem outro versículo que fala, seja comer, seja beber, que faça tudo pra glória de Deus. Então, muito maior do que a música, muito maior do que o meu chamado, é o meu relacionamento com aquele que me chamou. Então, quem é você dentro do seu quarto? Busque um relacionamento com Deus. Pra você... Todo mundo passa por aquele processo de ansiedade, de crise existencial, meu Deus, pra que eu nasci? É com Deus que a gente vai conseguir no relacionamento com Ele. Então, que seja tudo pra glória dEle. Entregue os seus sonhos. Ah, Senhor, eu quero gravar. Entrega pra Ele. Descubra esse o propósito que o Senhor tem pra mim, porque se for os sonhos dEle pra você, vai acontecer e vai acontecer muito melhor do que você imagina. Sabe, agora, se o seu foco, se a sua intenção, porque o que vale é a intenção do coração, se o seu foco for apenas números, for o reconhecimento pra si, em algum momento da sua vida, você vai se frustrar. Se esse for o meu foco, eu vou me frustrar em algum momento da minha vida, porque eu não fui chamada pra isso. Você não foi chamado pra isso. E nós fomos chamados pra falar como o João, que Ele cresça e que eu diminua. Colocando isso como base, eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado e os sonhos dEle na nossa vida vão ser realizados. Amém, que benção. Isabela Carvalho, aqui no Caxi Música Isa, fala nas suas redes sociais, pra gente acompanhar você nas suas novidades, que tem coisa boa vindo por aí. Fala pra gente aí. Pesquisem lá, gente, no Instagram. Isabela, aí minha mãe, né? Com Z e dois L's, tá? Boa, pra facilitar. Sim, Isabela com Z e dois L's. Um A a mais, Isabela Carvalho. E no YouTube, é só pesquisar Isabela Carvalho, que com certeza você vai encontrar. Tá aparecendo aqui na tela também, nossa produção já ajuda bastante você aqui, ó. Tira foto, anota aí no seu celular pra seguir esse ministério abençoado e você ser encantado e ser relembrado do amor de Cristo Jesus. Quer a proposta? Ó, volta, viu? No próximo bloco, pra cantar suas lindas canções aqui no palco do Caxi Música Isa. Muito obrigado. Mas não é um tchau, gente. A gente vai ver você cantando. Mas Deus abençoe muito a sua vida e que você continue sendo esse instrumento lindíssimo nas mãos de Deus, viu? Amém, Wesley. Muito obrigada pela oportunidade. A toda a equipe da TV Novo Tempo. Tô muito feliz. Nossa, muito feliz de estar aqui. Só Deus pra fazer isso. Muito obrigada mesmo, gente. Um abraço. E um abraço pra você, não. Não ia falar abraço pra você, não. Porque você vai ficar por aí. No próximo bloco, a gente se encontra que tem música boa pra acontecer no palco do Caxi Música. Então vai ser mais legal se você estiver junto com a gente. Eu já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.